Eu percebo que toda instituição, desde a família, ela é protecionista, ela é negacionista com esse fato. Então, sei lá, tem um avô que fez isso contra o neto, vai ter um tio que vai dizer para não denunciar, senão a família vai ser destruída. Na sua trajetória, quem são os inimigos do enfrentamento dessa causa? Quando alguém se levanta para trazer clareza sobre essa situação, seja na igreja ou fora dela, qual é o contra-ataque? Quem nos contra-ataca? Quem é o inimigo da gente, de fato, proteger a criança? A conclusão do teu pensamento aí, ela, na verdade, faz parte da minha vida, da minha história, porque dia 2 de fevereiro de 2018, eu estive na Câmara dos Vereadores de Guarulhos, com essa camiseta que eu estou aqui, que eu carrego ela, vivo com ela, ando com ela, para alertar a política municipal sobre a violência sexual contra crianças e outros temas relacionados à criança e adolescente. E eu ouvi lá, político, que me disse o seguinte, ninguém aqui está preocupado com isso, porque criança não vota. Confesso que a minha intenção política, ela é algo que eu já carrego ela desde a minha infância. Porém, a partir desse dia, isso mexeu tanto comigo, que eu falei, eu preciso estar inserido nesse meio, eu preciso falar sobre isso. Aqui, nesse lugar em que muitos não querem ouvir falar sobre isso. Enfim, e a partir desse momento, eu comecei a me engajar mais ainda nessa luta. Tanto é que o meu primeiro discurso, no dia da posse, lá, dia 1º de janeiro de 2021, as palavras que eu disse foi, agora as crianças dessa cidade terão voz. Doe a quem doer. Ponto. Porque é uma realidade. Poucas pessoas querem, com todo respeito, a pauta da mulher, com todo respeito à pauta animal, mas essas pautas hoje, elas atraem multidões. Em parlamentar eleito com a pauta animal, né? E é necessário, mas assim, a comoção do maltrato animal, será que é equivalente à comoção crime contra uma criança, sei lá? A gente está disposto, né? Quando a gente vê as pessoas da causa animal se levantando para defender o que acredita, eu não vejo essa comoção, sei lá, uma criança, uma situação como essa. Boa parte das pessoas que se levantam, criticam, fazem algo contra a nossa luta, são as pessoas consideradas as pessoas de família. Boa parte da nossa maior oposição nessa causa são as pessoas ditas de família, incluindo as pessoas que estão nas igrejas, incluindo as pessoas que estão nas religiões, incluindo líderes religiosos. E aí E aí E aí Tchau, tchau.